Que momento! É hora da gente fazer o primeiro vídeo de The Witcher! Pessoal, eu tô muito apaixonado por esse universo. Eu comecei através dos jogos. Nesse exato momento eu tô no fim do segundo jogo, prestes a começar o The Witcher 3, The Wild Hunt. E comecei a ler os livros. Terminei o primeiro e tô com essa proposta de trazer a análise dos livros, já que a série da Netflix, The Witcher, adaptará os livros. E vamos ver os acontecimentos do primeiro livro, O Último Desejo, lançado em 1993. Vamos embora? Vamos agora! Lembra de seguir o AllBlue no Instagram e no Twitter. Já vai dando like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais The Witcher. Faremos vídeos sobre o bestiário, sobre olhos e poções, sobre os livros, sobre os jogos e também sobre a série da Netflix. Que ainda não tem uma data determinada para estrear, mas assim que ela chegar a gente vai analisar a temporada como um todo. E também teremos vídeos episódio a episódio. Mas vamos começar falando do tema desse vídeo, né? O primeiro livro, O Último Desejo, o livro esse lançado em 1993. Ele foi o segundo livro escrito sobre The Witcher, mas na cronologia ele vem primeiro. E se a gente der uma olhada aqui na capa com mais calma, veremos que ele se trata do livro 1. O Último Desejo também é o nome do penúltimo conto. E aí, eu particularmente fico louco para saber que acontecimento foi tão importante ao ponto de ter dado o nome do livro. Algumas pessoas decidem começar The Witcher pelo Sangue dos Elfos, mas saibam, galera, que o Sangue dos Elfos é o primeiro livro do grande romance, a história encorpada. E eu acho muito interessante começar pelo Último Desejo, porque aqui estão contos isolados. Já estabelece quem é o Geralt de Rivia, a Yennefer, o Dandelion, que nos livros é o Jaskier. Então, introduz personagens tanto no Último Desejo, quanto na Espada do Destino, que também é um livro de contos, o segundo livro que será analisado aqui no All Blue futuramente. E aí, a gente já está preparado para começar a grande saga de The Witcher a partir do livro 3, O Sangue dos Elfos. Uma coisa que eu gosto desse livro é que, por se tratar de um livro de contos, a leitura é muito tranquila e descompromissada. Por exemplo, tu nunca ouviu falar de The Witcher. Não é muito gamer, não tem paciência para os jogos. Beleza, vou dar uma chance para esse livro. Tu pode ler os contos de maneira isolada e gostar da atmosfera que é trazida para a gente através da contação da história. Então, é muito sem obrigação, sabe? Tu pode, de repente, não gostar do que está lendo e beleza, deixa para lá, não continua a saga. O que eu acho muito difícil. O que é muito certo de acontecer é tu ir gostando, lendo um conto, dois, três, quatro, quando vê, já está no segundo livro de contos e aí começa a ler a grande saga de The Witcher para acompanhar a série da Netflix. Mas se você não quiser ler os livros, não se preocupa, porque quando a gente for analisar a série, a gente também vai fazer o comparativo com os livros. Além disso, o que facilita a tua entrada no universo de The Witcher é a estrutura desse livro, porque ele tem capítulos curtos com várias subdivisões. No livro 2, por exemplo, temos capítulos longos, as subdivisões estão lá, mas em um capítulo temos várias e várias páginas, 80 páginas, 90 páginas. Aqui temos capítulos de 20, 30 páginas. Então, é um outro fator que facilita muito para tu começar a The Witcher. Uma outra coisa interessante é que esse primeiro livro, e o universo de The Witcher, de maneira geral, brinca com os contos de fadas populares que estão no nosso imaginário. Ora, o Geralt ouve uma história de uma garota que andava com um bando de sete anões, e ora, ele também escuta umas histórias de uma mulher que deixou o cabelo crescer no alto de uma torre, fazendo referência à Branca de Neve e Rapunzel, respectivamente. E tem outras referências que é legal da gente ir caçando. Aladim, Bela e a Fera. Eis que chega o momento da gente falar sobre a estrutura narrativa do primeiro livro de The Witcher, O Último Desejo. Eu falei que seria fácil, vamos ver se isso é verdade. Bom, o primeiro capítulo se chama A Voz da Razão 1, e tem essa numeração porque A Voz da Razão se trata de uma frame story, isso é, ela se divide em várias partes para contar a grande história por trás do livro. A história se passa em Elander, especificamente no templo de Melitelli, e conhecemos Iola, uma das sacerdotisas do templo de Melitelli, que fez um voto de silêncio e já começa tendo uma relação íntima com Geralt, porque isso faz parte do processo de cura do bruxo. Cura de quê? É o que vemos no capítulo seguinte. Pausa. Algumas pessoas devem ter torcido o nariz para essa história de Iola ter relações íntimas para a cura do Geralt. É importante a gente estabelecer que na série de The Witcher temos tons de erotismo, mas não é nada muito exagerado. Eu diria que são tons eróticos muito menores do que os que vemos em Game of Thrones, por exemplo. O capítulo 2 se chama O Bruxo, e a história desse capítulo acontece em Vizima. E prestem atenção, os acontecimentos do capítulo 2, O Bruxo, mostram um dos eventos mais importantes para a introdução do Geralt, tanto nos livros quanto para os jogos. Em seguida temos A Voz da Razão 2, em que Nenek aparece. Ela vira uma personagem muito forte no decorrer de todos os outros capítulos posteriores de A Voz da Razão. E aí vamos para o capítulo 4, Um Grão de Veracidade. É um capítulo bem interessante, dá bem aqueles tons de mistério de The Witcher, e ele não tem uma localização determinada. Daí vamos para A Voz da Razão 3, e em seguida o capítulo 6, O Mal Menor. Pessoal, esse conto é o meu conto preferido até o momento de The Witcher, e mostra como o Geralt ficou conhecido como o Carniceiro de Blaviken. Como vocês podem notar, a localização dessa história é em Blaviken, uma cidade que posteriormente foi incorporada ao reino de Redania. Não se preocupem que futuramente teremos vídeos explicando os mapas e os contextos desses reinos. Daí vamos para A Voz da Razão 4, continuando a frame story, e em seguida para o capítulo 8, Uma Questão de Preço. Essa história, Uma Questão de Preço, se passa em Sintra, e vemos intrigas de palácio. Já rola aí uma pegada, mas Game of Thrones. Depois de A Voz da Razão 5, vemos os confins do mundo. Já é o décimo capítulo. É aí que temos a apresentação de Dandelion. Dandelion é como o Jaskier, é conhecido nos jogos, mas o nome original do personagem, em polonês, é Jaskier, e a tradução brasileira decidiu manter o nome, o que eu acho muito inteligente, porque é o nome original do cara, não deveria ter uma tradução. Mas eu curto tanto Dandelion quanto Jaskier. A história se passa em Dol Blatana, ou Vale das Flores, e conta com uns tons muito pitorescos, que chega a gerar uma comédia. Eu me peguei rindo da situação em que o Geralt se encontrou nesse conto, nos confins do mundo. Daí temos A Voz da Razão 6, logo em seguida temos o décimo segundo capítulo, O Último Desejo, que dá nome ao livro também. Essa história se passa em Hinde, no reino de Redania, e é onde conhecemos ela. Qual é o nome dela? O nome dela é Jennifer! O nome dela é Jennifer! E esse conto, O Último Desejo, é muito bom. Eu só não acho que ele é melhor do que o conto do capítulo 6, O Mal Menor. Pra mim, O Mal Menor é o melhor conto do livro, mas O Último Desejo tá lá em cima também. E por fim, temos a última parte da frame story, A Voz da Razão, que também dá uns tons de epílogo, e uma premissa muito empolgante para o próximo livro de contos, e pra toda a trajetória de Geralt, como o bruxo, The Witcher. Falamos de estrutura narrativa, mas acredito que é muito importante também falarmos sobre a estrutura cronológica, porque vemos aqui, nesse livro, que alguns contos são lembranças do Geralt no tempo presente. Quando ele vai se lembrar é que o conto começa, então tá fora de ordem, isso não complica de maneira nenhuma a leitura, continua sendo tranquila, mas eu acho importante a gente estabelecer essa cronologia aqui no vídeo. Bom, os contos, Um Grão de Veracidade, O Mal Menor, Uma Questão de Preço, Os Confins do Mundo e O Último Desejo, todos esses cinco contos se passam antes do conto O Bruxo. No conto O Bruxo, rolam as coisas e o Geralt vai parar no hospital, no templo de Melitele, com a Nenek. E é aí onde rola A Voz da Razão, todos os capítulos A Voz da Razão. Então é interessante porque você pode juntar todas as partes dessa frame story, A Voz da Razão, e ler como se fosse uma coisa só, sendo, então, o último acontecimento desse livro. É bem legal a gente perceber, então, que os contos são flashbacks do Geralt em processo de recuperação. E, galera, esse é o momento que eu peço a vocês. Gostam de The Witcher? Espalhe esse vídeo. Diz que aqui no All Blue teremos diversas análises sobre elementos que compõem o universo de The Witcher, que a gente vai analisar os jogos, além dos livros, e a série da Netflix, que estreia já já. E vai ser massa acompanhar. Eu costumo dizer que The Witcher é uma mistura de Batman, como se fosse um Batman medieval, com Game of Thrones. Então, é incrível demais! Dê a opinião de vocês sobre esse livro, O Último Desejo. Também digam o que é que vocês acharam desse vídeo, se querem mais, aí nos comentários. E até a próxima!